No vídeo de hoje eu vou te falar de um lançamento da perfumaria que me fez pensar. Será que essa grife nunca erra? Se você quiser saber que grife é essa e se ela erra ou não, já deixa aí o seu like e vem comigo. E aí, pessoa cheirosa, beleza? Seja novamente muito bem-vindo ao Fragrance Express. Meu nome é Alisson Abreu e eu tô aqui pra ajudar você a escolher o seu próximo perfume. E no vídeo de hoje o sentimento é de satisfação, alegria, algo que anda meio raro nesse ano. Convenhamos que em 2022, dada a quantidade de lançamentos medíocres na perfumaria importada, eu tenho tido mais decepções do que alegrias. Porém, temos um novo lançamento da luxuosíssima grife parisiense Hermès, que nos trouxe uma nova versão do seu grande sucesso, Terre d'Hermès, agora levando o complemento, o Givre, ou água gelada, se a gente fosse traduzir pro português. Perfume esse que chegou até a mim graças a King of Decants, loja parceira do canal, com o melhor e mais atualizado acervo de perfumes e decantes do Brasil pra você ficar por dentro dos grandes lançamentos da perfumaria de uma forma bem fácil, bem acessível, porque além dos decantes saírem bem mais em conta do que comprar um frasco, você pode usar o cupom DESCONTOFX pra economizar mais ainda na hora de finalizar a sua compra. O link da King of Decants e da King of Tester, que é a mesma empresa, vão aparecer aí nos comentários em destaque desse vídeo. Feito o jabá, vamos ao que interessa. Criado por Christine Nagel, a perfumista exclusiva da grife parisiense, Terre d'Hermès e Givre combina o vigor da sidra com o frescor incisivo das vagas de zimbro e o poder da pimenta de timur. Isso traz a sensação marcante de uma brisa gelada, que é complementada com a generosidade das notas amadeiradas e minerais típicas de Terre d'Hermès. Bom, isso é a descrição do perfume segundo o site da Hermès. Algo simples, honesto e bem fácil de entender. Tão fácil de entender quanto a própria fragrância, que encanta por sua despretensiosa simplicidade olfativa. Mas não confunda simples com pobre, porque aqui nesse perfume você encontra notas de uma qualidade majestosa. A sidra, que é a protagonista da fragrância, vem dando o tom do perfume e é um cítrico bem peculiar. Embora o seu óleo essencial seja extraído de forma semelhante à da bergamota, prensando a fruta a frio, a nota de sidra consegue trazer um aspecto um pouco mais refinado, elegante e principalmente exclusivo. Um cítrico que não passa despercebido por quem sente. E esse cítrico maravilhoso ganha contornos gelados, que dão nome ao perfume ao serem combinados com as notas de bagas de zimbro, que aqui trazem uma carga de frescor mais limpa, com muita competência ao acorde do perfume. E pra completar a identidade, entra a exótica pimenta Timur, a qual eu nunca tinha ouvido falar, pra ser bem honesto. Mas pelo que eu pesquisei, ela é uma aparente distante da pimenta de Sichuan, só que ela tem um toque menos ardente e mais cítrico, lembrando uma combinação de toranja e usu com pitadinhas florais. Agora, se essa base mineral e amadeirada descrita no conceito presta a devida homenagem ao Terre d'Hermes original, eu confesso que eu não sei porque é um perfume que eu ainda não testei a fundo. Mas independente disso, eu posso dizer que esse é um dos cítricos mais refinados, encantadores e agradáveis que eu já experimentei. Inclusive, dentro dos muitos perfumes que prometem uma sensação gelada, esse é o que mais se aproxima dessa proposta. Uma fragrância incrível que vai agradar a maioria esmagadora das pessoas que a sentir. Agora, embora seja uma fragrância na concentração eau de parfum, você não deve esperar grande performance por aqui. Na minha pele, ele foi um perfume que trouxe uma boa sensação de perfumação por umas 3 horas, uma vida útil de umas 5 e um efeito residual de mais umas 2 a 3 horas. Nada além do que se espera da proposta de um perfume cítrico, principalmente gelado. Mas, se a sua performance não surpreende, como eu já disse antes, a sua qualidade ajuda a gente a dar aquela passada de pano pra uma fragrância, porque ela é tão encantadora e consegue trazer áreas de novidade dentro de uma proposta olfativa à família cítrica, que não é muito comum a gente ver grandes inovações. Embora o Eugivre seja classificado como masculino, eu achei ele extremamente compartilhável, é bom registrar. Além de ser bem versátil, afinal, ele é tão espetacular que, apesar de ser um perfume pro calor, cítrico, sua qualidade e a sua elegância o torna tranquilamente utilizável em ocasiões e com vestimentas formais. Não é um perfume pra noite, obviamente, mas ele vai atender também um encontro ou uma ocasião mais íntima, desde que você vá aumentando proporcionalmente a quantidade de borrifadas conforme a temperatura cai. Evite o frio intenso também. Bom, o Eugivre, obviamente, não é um perfume de grande custo-benefício, mas convenhamos, a Hermès vende uma perfumaria tão exclusiva e cara quanto a Chanel. É produto de luxo e, infelizmente, você vai encontrar ele custando por aí acima de R$600. Então, apesar de ser aquele tipo de perfume que eu poderia indicar tranquilamente como um blind pra quem gosta de perfumes frescos, cítricos e gelados, talvez seja mais prudente você experimentar via decante antes de fazer um investimento tão alto. O Terre d'Hermès Eugivre com certeza entrou pra minha lista de compras futuras e, possivelmente, de melhores lançamentos do ano de 2022. Mas eu vou esperar uma oportunidade pra ver se eu acho ele no preço um pouquinho mais baixo do que ele tá sendo praticado agora no mercado. Mas, pra resumir a história, Terre d'Hermès Eugivre definitivamente é um perfume que você deve conhecer. E se você for fazer isso via decante, dê preferência aos volumes maiores de 5 ou de 8ml porque ele vai secar rapidinho. O meu, inclusive, eu já sequei e ficou aquela vontade de quero mais. Deixou saudades porque ele é simplesmente maravilhoso. Esse é o segundo lançamento da Hermès que eu avalio e, de novo, ele entra pra minha lista de desejos prioritários. Aparentemente, ao contrário de muitas grifes das categorias mainstream e designer, a Hermès não erra. Mas essa é apenas a minha impressão. Eu quero saber o que é que você acha. Você já conheceu esse perfume? Ficou com vontade de conhecê-lo agora? Desce a letra aí nos comentários pra gente saber a sua opinião também. E aproveita e já completa a trinca deixando o seu like e compartilhando essa dica pro nosso conteúdo poder ajudar cada vez mais pessoas que gostam de perfumaria. E se você quiser conhecer outro perfumácio da Hermès, que, inclusive, era decante e já virou frasco por aqui, clica nesse vídeo aqui que eu te vejo em alguns segundos. Por ora, é isso aí, pessoa cheirosa. Um grande abraço e até a próxima. Um grande abraço e até a próxima.